Tcheguru, fala pequeno inseto, o que significa estupro culposo? Significa que nós estamos no Brasil, significa que o estuprador é um playboy, rico, branco e a vítima é uma mulher. Próxima pergunta. O Júlio Alfredo de Minas Gerais quer saber. Não, mas eu nem fiz a pergunta ainda. Manda então. Se ele pode morar perto da sua ex, tipo, na casa ao lado. Não, pra quê? Começa assim, ó. Eu quero ficar perto dos meus meninos. Depois vai começar a pedir açúcar emprestado. E aí quando vê, já tem outro menino a caminho. Próxima pergunta. A Luciana do Mato Grosso quer saber. Se as pessoas vieram dos macacos? Porque ainda existe macaco. Tem três coisas que intrigam a humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? E o que se passa na cabeça de uma pessoa fazer uma pergunta dessa? Querida Luciana, os macacos existem igual o cavalo do seu chefe, que tá louco pra te mandar embora. Ele não foi com a tua cara. Os macacos existem igual a vaca da tua vizinha. Aquela que fica cuidando da tua vida, da vida dos outros. Da naja da tua sogra, que acha que o filho dela merece alguém melhor que tu. Do boi do seu marido. Ou seja, somos todos animais. Só aprendemos a ler e escrever. O Raimundo fez a seguinte pergunta. Manda! Como um vinho pode ser seco se ele é líquido? Falou o cara que toma cerveja de canudinho. Esse é o tipo de cara que toma cerveja barata na garrafa da Heineken. Toda bebida é seca. No final do ano agora meu irmão vai colocar chope pra virada. Enquanto aquele barril não seca, eu não vou dormir. Mesma coisa vale pra vodka e pro vinho. Enquanto eu não secar a garrafa, eu não paro. A Letícia do Rio Grande do Sul quer saber. Por que a primeira atividade nos alcoólicos anônimos é pra se apresentar aos demais? Ô Letícia, tá aí uma coisa que eu sempre quis saber. Não era pra ficar num anonimato? Daqui um pouco vão fazer live, fazer grupo no Whatsapp. E sempre vai ter aquele que vai errar o grupo. Vai mandar coisas erradas pro grupo errado. Eu tô avisando, vai dar merda isso aí. Outra pergunta aqui, ó. A Suelen do Paraná. Ela quer saber. Como que existe banco 30 horas se o dia tem 24 horas? É que os brasileiros gostam de deixar tudo pra última hora. Aí eles chegam e sempre dão com a cara na porta do banco fechado. Aí alguém teve uma brilhante ideia de fazer banco 30 horas. Pronto, resolveu o problema? A Catiúcia perguntou. Ela que é do Rio de Janeiro. Se o planeta é redondo, quais são os quatro cantos da Terra? Ar, água, fogo e terra. Tá, mas isso aí, os quatro elementos? Cala a boca. Próxima pergunta. A Erika do Pará quer saber. Ela perguntou aqui, ó. Por que os kamikazes usam capacetes? Não sei. Pra não morrer de traumatismo crâniano, eu acho. A Grace de São Paulo quer saber. Por que os aviões não são feitos do mesmo material das caixas pretas? Ei, eles podiam fazer carros com o mesmo material do para-choque? Do airbag? Não dá, minha filha. Você já viu um elefante voando? É muito peso. E outra, imagina um elefante cagando no ar. É muita merda. Mais uma aqui, ó. Tá, mas só mais essa, tá? É porque eu tô exausto. Me dá álcool em gel ali. O vírus chinês vai voltar de férias. Pronto, pode mandar. A Silvia de Santa Catarina perguntou. Por que as lojas 24 horas têm fechaduras? Pelo mesmo motivo que as farmácias populares não têm o remédio que tu precisa. Só tem aspirina. E pronto atendimento, 24 horas, não tem atendimento. Não tem médico na madrugada. Eu não sei, caramba. Mais uma aqui, ó, pra encerrar. A Jussara do Rio Grande do Sul fez a seguinte pergunta. Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? Veja bem, na verdade, passa um filme na cabeça do indivíduo. Uma frustração, porque ele comprou pilhas vagabunda, xing-ling, das mais baratinhas, que veio lá do raio da China e não durou nada, aquela porcaria. A esposa do indivíduo diz pra ele comprar as melhoras, a Duracell. Ele comprou pilha China. Aí a frustração, a raiva, e ele não quer dar o braço a torcer, aí descontra no controle. Acha que vai funcionar. Feito, galera. Esse aqui foi o meu vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou! Deu já? Acabou as perguntas? Eu vou dormir agora para descansar.